Olá, meus amados, tudo bem com vocês? Meus amados, acordei virada no Jiraya. Quando eu acordo assim, eu venho e quero ferrar alguém que está me ferrando. E como essa pessoa está me ferrando, e eu fiz, e funcionou, não só pra mim, mas também pra algumas clientes, eu vim ensinar pra você. Por quê? A Mãe Sara Luana, eu não tenho condições de fazer um trabalho espiritual. Eu gostaria muito que essa periguete sumisse da vida do meu filho, sumisse da vida do meu marido, sumisse. Mas a minha vizinha me enche o saco, eu quero que todo mundo soma. Vamos lá, vamos trabalhar. Mas, Mãe Sara Luana, eu preciso gastar muito. Quase nada, sabe? Então, vamos lá. Primeiro, você vai invocar a pombageira Maria Mulambo, certo? Peça pra pombageira Maria Mulambo afastar totalmente, definitivamente, aquela rival, aquela pessoa que está te perturbando. Isso não importa quem seja. De repente, é teu marido, teu ex-marido, teu ex-namorado, o teu ficante, alguém que está perturbando. Perturbou, sai fora. Entendeu? Vamos pra o que interessa. Primeiro, aqui, um prato de abdá, um prato de barro, baratinho. Amanhã, onde eu acho, em qualquer loja de casa de Umbanda, religiosa, tá? E aqui, você vai, vem, primeiro, três vezes. Um, dois, três. Mas, Sara Luana, por que eu tenho que bater três vezes? Pra os eixos da rua receber já essa encomenda. E aqui, você vem com pinga, coloca pinga, vai mentalizando já a dita cuja, o dito cujo, se ferrando na vida. Fodendo a vida dele. Então, depois, você vem com a farinha, tá? Tá? Tá, mãe, que farinha? Farinha de mandioca. Você vem com a farinha de mandioca, acrescenta suavemente, que a Yansan adora foder com a vida das pessoas que estão perturbando a gente, é azeite de vender. E aqui, você vai com azeite de vender, mas seja caprichosa, seja, ah, poxa, ah, não vou colocar pouquinho, não, eu vou misturar com água, não faça isso. Use, e aqui, você vai mexendo. Ah, mas Sara Luana, eu vou mexer com o ombro, com a mulher, não, com a mão. Você vai mexendo, mexendo, mentalizando. Sirigaita, agora, nesse momento, você vai estar bem longe de mim. Sirigaita, Sirigaita Amirim, você vai pros quinto dos infernos agora. Eu não quero que você morra, não. Eu quero que você viva muito e sofra muito. Você vai mentalizando isso. Isso independente, seja seu marido, seu filho, sabe, seu neto. E você vai, tá? Vai misturando, vai misturando. Ah, as sete bombas giram agora. Aqui. Ajudando, afastar. Bomba gira. Maria mulando, tirando. Olha só. Tá vendo? E amarelinha. Olha que lindo. Aqui você tem... Bonitinho, né? Tá? Lento. Com essas mãos. E já dizendo. Um tostão você não vai ter na tua vida. Você vai implorar um pão pra mim. E eu vou te olhar e vou te dizer. Lá pro quinto dos infernos. Vá procurar em outro lugar. Você me perturbou muito. Você perturbou muito minha família. Você perturbou muito o meu marido, meu filho, meu parente. Não importa. Você me perturbou. E aí? Simplesmente você vem aqui com cebola roxa. Aqui já tá o nome, né? Eu tenho já com o nome da pessoa explosiva. Tá? Está aqui. Aqui. Gente, vocês conhecem? Né? Umas bolinhas que a gente compra na casa de umbanda. Que... Como é mesmo o nome dessas bolinhas? É uma azul. Azul. Tá? Azul. Coloca aqui uma. Gente, você não deixa azul que cair dentro de casa, tá? Não deixa também o azeite de vender cair dentro de casa. Faça isso com capricho e bem tranquilo. E aí você volta com a... Coloca no meio. Coloca no meio. Fulano de tal. Agora seu nome está aqui. Pra acrescentar, eu vou colocar, molhar seu nome com azeite de vender, né? E um pouquinho de pinga, que é pra facilitar a sua distância. Que você vá pra qualquer lugar. Seja feliz em qualquer lugar. E se não é pra você ser feliz, seja a vontade das entidades. Das pombas giram. E aí você vai acrescentando outra pessoa. Que eu tenho três pessoas, né? Essa outra pessoa, vou fazer o mesmo ritual. Nome. O azul. Que você conta também na casa de umbanda. O azeite de vender. Vá pros quintos dos infernos. Você, fulano de tal, que tirou minha paz. Você que deixou eu com depressão, angustiada. Você que a tirou do meu marido. Você que tirou meu filho de casa. Você que levou meu filho pra menina, pra droga. Você que... Eu dormi com meu marido. Ele, no outro dia, acorda e olha pra mim. Eu não te amo mais. Isso não existe. O amor não acaba assim. Tá? Ela fez feitiço. Agora você vai e faz pra ela sumir. Definitivamente. E aqui você vem com a terceira, tá? E essa terceira, você vai falar o quê? Coloca primeiro o azul. E o nome, assim, mulheres. Se você... Serve pra você, hein? Menino com menino. Menino com menina. Né? Casal hétero. Tá? E bissexual. Qualquer um. Gente. Olha. Molha e fala. Essa última é pra qualquer mulher que esteja interessada nele. pelas redes sociais, sabe? Que conheceu ele agora, que quer vir se aproximar e quer tirar de mim. Você vai fazendo isso. Não vai tirar a minha felicidade. Não vou permitir pombagira Maria Mulambo, sete saia, pombagira caveira, pombagira sete em cruza. Todas as sete pombagiras me ajudem nesse momento com que fulano de tal se afaste o mais rápido possível da minha família, do meu bairro, da minha cidade, que vá pra bem longe. E eu não quero, não tô desejando que morra, mas eu quero que suma definitivamente. Agora, se morrer, fica aí na espiritualidade. Não tô fazendo pra morrer. E aqui, simplesmente, como ela é galinha, né? Então, a gente usa também o pé da galinha, né? São as galinhas que tá em cima. Você vai usar os pedras galinha pra fora. Você, fulano de tal, vai se afastar de mim, vai se afastar da minha família, todas as pombagiras. E também, com a ajuda do Zexu, levando você pra longe, definitivamente da minha família, do meu relacionamento, do meu trabalho. De repente, você tem uma pessoa no seu trabalho que te perturba. E você vai colocando sempre com as unhas pra baixo, pra fora, tá? As unhas pra fora. E vai dizendo, eu, nesse momento, peço pra Exu Caveira, Exu Capa Preta, tirar você fulano de tal. Aí, você diz o nome. Eu não vou colocar, dizer o nome aqui, porque eu tô ensinando pra vocês, né? E eu já tenho o nome aqui, e eu não quero expor, né? E você vai dizendo, ah, a dama da noite, tire, como a noite é escura, que essa pessoa se afaste de mim. Que seja escura quanto o luar. Agora, eu também preciso da poderosa, a linda, maravilhosa, que é aquela que vem do Cruzeiro. Pomba Gira do Cruzeiro, Rosa do Cruzeiro, Pomba Gira Sete Incruza, Pomba Gira Sete Catatumba. Agora, afaste, definitivamente, essa pessoa da minha vida, do meu relacionamento, do meu trabalho. A partir do momento que você fizer isso, são sete pés. Em sete dias, essa pessoa, ela vai estar, olha, bem longe de você. Então, mas pra fazer isso, você não tem que estar cheia de amor, cheia de carinho, cheia de, nossa, acabei de fazer uma novena, uma oração, fiz a bíblia. Não adianta, você tem que ter sangue no olho, sangue nos olhos, ódio no coração, como eu, mãe Sara Luana, tô hoje. Tô virada na Nugeraia, eu acordei virada na Nugeraia. Então, pra fazer isso, tem que ter uma árvore. Não adianta vir bonitinho, ai, ai, fulano e tal, ela fez isso de bom, ela fez nada. Ela fez nada de bom, ela acabou com a tua vida. Então, vai se ferrar. Vai pros quinto dos infernos. Então, levanta aqui, hein, e pede. Pra todas as pombageiras, são sete pombageiras, e primeira, Maria Mulambo, essa entrega vai ser entrega numa encruza de mulher, às seis e meia-noite. Não adianta dentro das flores, não adianta no jardim bonito, não. Tem que ser na encruza. Mas, mas, Saga Luana, onde eu moro, não tem encruza. Tem uma fossa? Põe perto da fossa. Ah, tem um moelo aí bem sujo? Tem rato, tem sapo, tem tudo? Vai lá. Agora, onde tiver sujeira, você coloca, que é pra pessoa ir pra aquele lugar mesmo, tá? Ela não perdoou você? Ah, mas, Saga Luana, eu vou ter karma? Já teve, em conhecer essa pessoa. Você já teve todos os carmas, você pagou todos os carmas. Você se morreu, já, direto pro céu. Porque essa pessoa veio pra te atormentar, veio pra te dar a tua paz, a tua felicidade. Teu marido não te olha, não te beija, não fala com você, não te procura sexualmente. E essa pessoa é fingida, falsa, mas tem cara de santinha. Aí você até fala, ai, fulano, presta. Ele olha pra você e fala, imagina, ela é muito boa. Nossa, eu não tenho coragem de largar só ela, pra ficar com você. Porque, é peso de consciência, porque ela é uma santa. Não, ele precisa de um empurrão pra tomar atitude e largar aquela família que ele tá, que ele não ama, e ficar com você. Olha pra quanta coisa serve esse trabalho. Aqui não é simplesmente uma simpatia. Isso aqui é um trabalho poderoso, fortíssimo. Mas, Sala Luana, eu gostaria de fazer esse trabalho. Mas, eu não tenho tempo, não posso, na minha casa não tem como eu fazer. Entre em contato com a minha equipe. Aqui abaixo vai estar tudo sobre a minha equipe, tá? 011-964-69-1328 Eu faço essa pra você, tá? Chamo você, você vai me ver, e eu vou fazer esse trabalho com quem você quiser. Pra quem você quiser. E no sigilo, porque vai ser eu e você. Eu vou chamar você no WhatsApp e vou fazer. Então, meus amados e minhas amadas, faça com fé, foco, ódio e determinação. Porque essa pessoa vai pra onde ela nunca deveria ter saído. Então, meus amados, olha, aguardo vocês. Beijo de luz no coração de cada um de vocês. E muito ódio pra quem te prejudicar. E muito ódio pra quem te julgar. 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 Obrigado.